Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês os produtinhos que eu trouxe do Brasil, minha gente. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Claro que eu trouxe outros produtos, né? Mas infelizmente fizeram o favor de perder uma das minhas malas, né? E depois de duas semanas entraram em contato comigo e eu fui lá, tive que abrir a mala e tal. Então, eles aprenderam, digamos assim, alguns produtinhos, tá bom? Disseram que era de mais volumetria, um negócio assim, sabe? Tinha demais. A pessoa tinha demais na mala, mas, minha gente, o que eles aprenderam só foram sabonetes em barra, duas colônias, enfim, e dois hidratantes. Só isso, eu fiquei assim, pasma, sabe? Porque eles olharam o perfume, olharam isso, olharam aquilo e só tiveram interesse nisso. Eu fiquei assim, sem entender. Mas tudo bem, tudo bem, vida que segue. Não é um ou dois sabonetes que vai me deixar menos cheirosa, não é verdade? Então, é isso. Bom, aqui tem alguns produtinhos que eu ganhei de presente e outros que eu comprei. E eu não me lembro o valor que eu paguei, minha gente, me perdoem. Vou começar com esse sabonete esfoliante aqui da Natura, do Tucaman, Tucaman, acho que é isso. É um refio, eu ganhei de presente e sabonetes assim, líquidos, eu gosto quando tem esfoliante, sabe? Mas, normalmente, eu não gosto de sabonetes líquidos. Mas, esse aqui foi, eu ganhei. E a pessoa que me presenteou sabe que eu gosto de sabonetes líquidos, né? Com esfoliante. Estou super, super, super ansiosa pra usar. Me digam aí se vocês conhecem alguns desses produtinhos. Claro que sim, né, minha gente? Pra mim, isso aqui tudo é novidade. Alguns, não, né? Que eu já uso assim durante anos já. Outro produtinho que eu, quando vou pro Brasil, eu sempre trago, minha gente. Sempre, 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 sempre. E esse daqui foi presente, mas mesmo assim, eu sempre trago, sabe? Mesmo eu ganhando de presente ou não, eu trago um ou dois. Que é o óleo de amêndoas da Seven. Eu amo demais. Eu gosto mais do tradicional, né? Não sei mais, não sei se existe. Mas, como eu ganhei esse daqui, então, já baixa o meu facho, né? Assim, digamos assim. Esse daqui é o de amêndoas e orquídea negra. Ai, gente, eu amo demais. É uma coisa que eu não fico sem, sabe? Sempre quando eu vou pro Brasil, eu trago. Só que foi presentinho, né? Outro presente foi esse corretivo aqui da Natura Una. Já usei. Ele é maravilhoso, minha gente. Maravilhoso mesmo. Olha. Esse daqui também foi presente. Aí, eu tenho esse delineador. Eu vou deixar lacradinho porque eu tenho outro abertinho, né? Da MAC. Gente, mas é maravilhoso. Quem conhece o delineador da Colortrend, né? Eu não tenho habilidade de fazer o gatinho, né? Mas esse aqui também é bem legal pra quem não tem habilidade, sabe? É o Colortrend. Também foi presente. Aí, eu tenho aqui três batons. Dois foram presentes e um eu adquiri, eu comprei. Eu não me lembro quanto eu paguei. Foi esse daqui, gente. Eu me apaixonei pela embalagem. Olha que embalagem mais elegante. Chiquérrima. Olha isso. Que top. Ah, maravilhoso, né? É da Avon, da linha Nude. E é o Nude Marsala. Já usei já. Muito bonito. Olha que lindo. Muito bonito mesmo, querido. Então, já usei já essa embalagem, gente. Eu estou apaixonada. Aí, esses dois aqui foram presentinhos, tá bom? Nossa. Não sei nem como agradecer, gente. Já agradeci tanto a todo mundo que me enviou um presentinho. Familiares, amigos. Amigos, amigos do YouTube, Orkut, Orkut, Facebook, Instagram, enfim. Olha, muito obrigada mesmo. Bom, esse daqui é uma alva floral. Também já usei. Olha que lindo, gente. Nossa. Esse batom aqui. Lindo. Esse daqui é o vermelho mais vermelho. E é vermelho mesmo. Olha isso. Me perdoe aí a iluminação, tá bom? Já está noite. Olha que lindo. É vermelho. Bem vermelho mesmo. Muito bonito. Aí foi brinde, né? Um foi comprinho, o outro foi brinde. Aí, no último dia já, fui rapidinho na farmácia, minha gente, que eu não tive tempo de trazer minhas ampulas, de procurar com calma e tal, né? Enfim. Aí eu vi essas duas ampulas aqui na farmácia e resolvi trazer, né? Pra testar, já usei uma, um pouquinho já, apliquei só nas pontas, porque eu tô fazendo de tudo pra recuperar minhas pontas, porque eu não quero cortar. Mas, enfim, paciência, né? Esse daqui é um mega dose, mega dose, efeito salão. Eu gostei do efeito assim, né? Mas, vou usar com mais frequência pra ver aí qual é a dela. Esse daqui é salão em casa. Não sei se vocês conhecem essas ampulas, me digam aí, porque eu não conheço a novidade pra mim. E, enfim, era pra me ter trazido mais, né? Mas, enfim. Aí, de comprinhas, eu resolvi testar essas... É uma máscara de hidratação intensificador de cor, né? Ai, gente, já coloquei, já tá em tempo de colocar novamente, de aplicar novamente. E eu amei, amei, sabe? Agora o bichinho mancha, mancha demais, assim. Qualquer coisinha... Mancha, olha. Mas a cor fica incrível. Incrível mesmo. Se eu não me engano, eu paguei 39 ou 30 reais. Então tá aqui. Isso aqui foi comprinha. Aí, o que mais? Ah, isso aqui não era nem pra estar aqui. Era pra me mostrar com perfume, né? Vai aparecer novamente nos próximos vídeos, viu? Isso aqui é o hidratante Liss. Eu ganhei junto com o perfume. Meu, eu amei, gente. Amei. Que hidratante cheiroso. E o perfume também. Nossa. No Brasil, até que na roupa, assim, fixou bem, né? Mas vamos ver aqui no frio como é que vai se comportar. Enfim. Isso aqui foi presentinho. Ah, isso aqui também foi presentinho. Um sabonete. Acho que isso aqui é sabonete. É um gel micelar de limpeza. Da Avon. Eu tenho outro que está no banheiro. Que ali é sabonete mesmo, assim, né? Mas não arde os olhos. Esse aqui eu não sei. Ainda vou usar. Mas vou abrir um de cada vez, sabe? Porque eu quero perder essa mania de abrir vários produtos, assim. Ficar muita coisa acumulada. Vamos ver se eu consigo. Esse hidratante aqui é um hidratante esfoliante, gente. Eu sempre comprava esse produtinho aqui quando eu era manicure, sabe? Sempre. Pra ficar nos pés. Eu gostava bastante. E resolvi adquirir novamente. Nossa. Então tá aqui, ó. E reduziu, né? Os produtos. Tudo pequeno agora. Tá aqui, ó. Aí, de presentinho também foi esse daqui. Um uniformizador de tom e textura para as mãos. Isso aqui é bem legal, né? Vou aplicar. Vou deixar na cabeceira, assim, da cama. Na hora do som, da boa noite cinderela. Eu vou aplicar, né? Deixar as mãozinhas, assim, bonitinhas. Ah, e o que mais? Aí eu fui na Oboticário e fiz umas comprinhas bem legais, né? Pra dar de presente, assim, lembrancinha e tal. Que eu gosto de presentear minhas amigas holandesas com produtos brasileiros. Eu gosto, viu? Então eu adquiri isso daqui, o Dream. Céu de baunilha. Só que isso aqui foi pra mim, tá bom? Muito cheiroso, muito cheiroso. Tinha descontinho na hora. Aí eu adquiri também esse aqui, o Viagem Encantada. Ai, gente, olha essa embalagem, que linda. Eu não encontrei o Bot Splash dessa linha aqui, nem do outro. Mas, enfim. Os hidratantes estavam, assim, sabe? Querendo me leve, me leve pra casa, me leve pra casa. Aí eu trouxe. Maravilhoso, minha gente. Que coisa cheirosa. Eu tô pensando em hoje usar os dois, assim, uma misturinha, sabe? Vou ver o que é que vai dar. Aí, com as comprinhas que eu fiz na Al Boticário, né? Umas comprinhas lá e tal. Aí as meninas me presentearam com isso aqui, ó. Me deu um brinde, né? Que é o Cuide-se Bem. É um hidratante com cheirinho de pêssego. Tá lacrado. Não... Nem vou abrir. Tá lacrado mesmo, ó. Não? Não. Tá lacrado mesmo com o plásticozinho. Ah, não vou abrir, não. Vou guardar, porque eu tenho muitos hidratantes abertos, né? Enfim, o que mais que eu tenho aqui? Ah, isso daqui não poderia faltar, minha gente. Isso daqui é o top, top do top, assim, da minha listinha de compras quando eu vou para o Brasil. Não fico sem, minha gente. Eu, com o cabelo cacheado ou esticado à força, eu uso esse produto aqui. Amo demais. Gente, ele fechado aqui. E ele já é hiper, mega cheiroso. É um cheiro de uva delicioso, minha gente. Como eu gosto desse cheiro. Até agora ele não brigou com o perfume, sabe? Não brigou de jeito nenhum. E, assim, o cheirinho aparece mais quando o cabelo tá molhado. Agora que tá seco, ele não... Não aparece. Mas isso é muito cheiroso, minha gente. Pelo amor de Deus. Tem que ter até cuidado, assim, de... Você aplicar ele, você tem que lavar as mãos. Porque aonde você vai pegando, o cheiro vai ficando, sabe? Tem esse detalhe. Gente, isso daqui é maravilhoso. Ele é um defrisante, né? Modelador super liso com termoprotetor. Nossa, gente. Isso daqui, ó. Deixa eu ver... Dezesseis, dezessete anos que eu estou aqui na Holanda. Dezesseis anos. Vai, joga aí. Isso daqui sempre vem na minha mala. Sempre, sempre. Eu fiquei com tanto medo, assim, dos bonitinhos lá... Querer pegar isso daqui porque eu rodava baiana, viu? Rodava baiana se eles tivessem pegado isso aqui. Porque ele é grande, ó. Enfim. É muito cheiroso, gente. Se vocês conhecem esse produto aqui, não foi fácil de encontrar ele, viu? A minha irmã até ficou, assim, surpresa. Minha irmã é cabeleireira no Brasil, né? E ela ficou surpresa, assim. Poxa, tu veio com a sorte, né? Porque esse produto aqui eu procuro tanto e não encontro. E a gente passeando de boas, né? No centro. E eu dei de cara com ele, minha gente. Olha só. Que maravilha, né? Ele tem filtro UV. E ele é pré ou pós mar e piscina. Olha esse detalhe. Gente, olha. Isso é muito cheiroso. Muito cheiroso. Mas, assim, se você não for chata por cheiro, né? Assim, o cheiro porque ele é um cheiro, assim, que tem gente que acha enjoativo. Mas eu não acho. O meu capacete aqui, ah, agradece demais, viu, bichinho? Olha, chega e fica domado. Eu gosto demais dele. Então tá aqui. Só essa testa, né? A testa de Kombi que não ajuda. Mas, enfim. Gente, maravilhoso. Eu falei demais sobre ele, né? Maravilhoso mesmo. Eu, particularmente, eu gosto. E meu cabelo agradece. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Me desculpem aí a iluminação. Mas é o que temos pra hoje. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Se cuidem, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!